Saudações Terrac, saudações! Hoje eu vim falar um pouco sobre cabelo Nossa, que novidade querida, você quase nunca fala de cabelo no canal Faz mais ou menos umas duas semanas que saiu um anúncio da Dove falando Nós mulheres deveríamos ter o cabelo que a gente quer Sem se importar com ninguém, nem com porra nenhuma no universo Você tá maquiada e você puxa, aí gruda todos os cílios e fica bacana, né? Ai, vou ficar sério E o anúncio foi muito legal que incentiva as pessoas a ligarem meio que o foda-se Pra tipo, ah, foda-se se você não gosta do meu cabelo, quem gosta, sou eu Sou feliz de cachos, feliz loura, sou feliz de cabelo azul E as pessoas têm que aceitar Porque eu achei esse anúncio muito maravilhoso E o legal nesse anúncio é que você vê as coisas que nós mulheres a gente tá acostumada a ouvir Desde muito pequena Mulher tem que ter cabelo liso Mulher tem que ter cabelo comprido Mulher não pode ter cabelo curto, cabelo curto é coisa de homem Cachos, menina, vamos fazer um relaxamento nisso Cabelo colorido, isso é coisa de gente drogada É muita coisa absurda que a gente escuta em relação a cabelo Tipo, é uma bobeira, porque cabelo é só cabelo Tipo, tá vendo? Olha, meu cabelo cresceu do nada Vocês viram que no começo do vídeo ele tava super curto e agora eu vejo rapunzel É porque o cabelo é meu e eu posso ter ele do jeito que eu quiser Eu posso simplesmente hoje resolver Sair com meu cabelo de plástico verde Igual a Monster High e por aí Afinal de contas, cabelo é só cabelo E eu posso ter ele do jeito que eu quiser E eu posso sair com ele na rua do jeito que eu quiser E eu achei o comercial sensacional Super apoiando a todo mundo a ter o cabelo que quiser Porque, tipo, isso não influência em porra nenhuma Afinal, meninos podem ter cabelo grande e colorido de rosa E as meninas podem, se quiser, raspar a cabeça A sociedade é muito chata Ela impõe um monte de rótulos e um monte de coisa babaca pra gente Tipo, dizendo que mulheres não podem ter cabelos de vários tipos Assim como homens também Hum, pintou o cabelo de lilás? Você é bichinha, né? Fulana cortou o cabelo Joãozinho Deve ter virado lésbica E menina, você viu fulana? Saiu de casa com os cachos tudo solto Igual um leão E infelizmente, isso são coisas que a gente escuta Muito por aí Eu tô cansada de ouvir gente fazer comentário Maldoso na rua Relacionado simplesmente ao cabelo da pessoa Tipo, como se a gente loura realmente fosse burra Como se meninas negras não pudessem ter o cabelo cacheado E é muito absurdo Todo mundo tem que ter o cabelo que quiser Que ninguém tem que se meter na cabeça Cabeça é de cada um Cada um faz o que quiser Ui Porque eu não sei o que tá acontecendo Porque as pessoas julgam as outras posas de cabelo Pra você que já julgou alguém Por causa do cabelo dela Na moral, vai rever seus conceitos Que você é um desevoluído Nossa, essa palavra super me lembra de Edmonds E vou deixar aqui embaixo na descrição Pra quem não viu o link desse anúncio Pra vocês poderem mostrar pras outras pessoas e tudo mais Vamos continuar aqui embaixo esse assunto O que vocês acham sobre isso Se vocês gostaram do anúncio Dá like aqui Porque é muito importante Ajuda muito o canal E compartilha Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Esse é o vídeo de hoje Beijos E até a próxima Aterráquios E vocês Tenham o cabelo do jeito que vocês acharem melhor pra vocês Foda-se o mundo e as pessoas O cabelo é de vocês Vocês podem ter o cabelo do jeito que vocês quiserem Tchau 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 Tchau